Mais um vídeo da série Eurossatury 2022, uma breve comparação entre a área destinada às empresas de defesa indianas, que vocês estão vendo aí nas imagens, um dos stands das empresas indianas recebendo delegações. Tecnologia que você encontra à disposição exibida por empresas indianas. Mísseis superficial, supersônico, antiaéreo, desenvolvimento do DRDO, Departamento de Tecnologia de Defesa Indiano, a partir de tecnologia original russa ou da União Soviética, desenvolvida depois, posteriormente, pelos indianos. Então, as empresas indianas já trabalham num nível tecnológico bem superior ao do Brasil. E você encontra também os produtos mais simples, como os uniformes para os soldados, os coletes. Aí, no caso, uma guile suíte para um caçador, um atirador de elite, né? Então, no stand, nos stands das empresas indianas, você encontra do uniforme ao helicóptero leve de ataque, produzido localmente, como esse que pode ser visto na imagem, que tem uma performance muito similar ao T-129 Atec e ao Mangusta italiano, né? Paquistão logo ali do lado, né? Onde tem Índia, tem Paquistão, tradição. E, caminhando pela feira, você chega no Pavilhão Brasil, Pavilhão Brasil, que teve, mais uma vez, o apoio da ABIND, Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança. E, assim, o Pavilhão Brasil, na Eurosaturi 2022. O espaço foi solenemente inaugurado pelo embaixador brasileiro na França, Luiz Fernando Serra, contando com a presença do secretário de Produtos de Defesa, Marcos Degô, e do general Ederico Mattioli, presidente executivo da ABIND, e do coronel Armando Lemos, que é o diretor executivo da ABIND. São 16 empresas presentes no Pavilhão Brasil, na Eurosaturi 2022. É o Sistemas, AKR, Atec, BCA, CBC, Condor, CSA, Embraer, GESP, Criptos, MACD, MK, Neger, RF.com, Sistemas, Taurus e Vertical do Ponto. Destaque no Pavilhão Brasil para o stand da MACD, que exibiu o protótipo do seu armadilho TA-2, lançador de foguetes de 70mm, a sua família de bombas MK até a bomba de 2.000 libras, e também o kit Dagger, que é um equipamento de guiamento para bombas, que transforma essas bombas em armamento stand-off. Destaque também para o foguete guiado a laser, que passa a fazer parte do portfólio da MACD, e que foi visto compondo muitos sistemas de armas de diferentes fornecedores na Eurosaturi 2022, comprovando o acerto deste tipo de munição. A MACD se destaca no Pavilhão Brasil como a única empresa que levou protótipos e sistemas de armas para serem exibidos no seu stand, que foi bastante visitado, chamou bastante atenção, e agora a cerimônia de abertura do Pavilhão Brasil. O Brasil sabe recompensar aqueles que me lhe acreditam. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti